Oi, sou Claudemir Cassarotti, estou voltando aqui no canal para a gente tratar de um assunto mobilidade urbana. Tem duas situações que eu vou abordar nesse canal hoje, aqui nesse vídeo. Primeiro, uma estação tubo que tem várias conexões e pouco espaço. Para quem não conhece, como eu estou falando na rede para outros países, para outras cidades, Curitiba tem um sistema de transporte coletivo que já foi modelo, hoje deixa muito a desejar. Várias administrações foram abandonando a qualidade do transporte e hoje a gente tem um péssimo serviço de transporte coletivo. Mas, segundo quem conhece, é melhor do que os outros que tem por aí pelo país. Mas mesmo assim, para nós, curitibano, achamos que está muito ruim. Então, nesse assunto específico da conexão, uma única estação com pouco espaço para quatro ônibus de linha diferente, com um grande número de passageiros. E a empresa que administra o transporte coletivo de Curitiba não faz nada sobre isso. Por quê? Essa estação já é uma estação antiga, faz tempo que tem essas conexões, o fluxo de pessoas era menor, a população cresce todos os dias, e a mentalidade, o serviço público não acompanha isso. Um processo que é quase normal no Brasil também. Mas, como eu quase não ando precisado da cidade, o dia que eu precisei, isso me chamou muito a atenção. Mas, uma outra situação é a estação Tubo que sai da Praça Rui Barbosa, sentido Osternak. Já faz também mais de dez anos que eles precisam arrumar uma solução para isso. Tem muita gente que pega ônibus naquela estação, e a estação não tem espaço, forma uma fila imensa fora da estação. As pessoas, os passageiros, ficam sujeitos a chuvas, a sol, alguns trombadinhos, enfim. Uma série de situações que poderiam ser resolvidas ampliando o tamanho da estação. E, mais uma vez, a administração, a prefeitura e a empresa que administra, que é a Urbis, que também não é uma empresa pública, mas é uma empresa mista, não faz nada. Então, nós estamos chamando a atenção, nesse vídeo, especificamente para o assunto curitibano. Precisamos, com certa urgência, que a prefeitura apresente uma solução para isso. Não dá mais. Nem a estação Comendador Fontana, com a superlotação, com fluxos muito grandes de ônibus, e nem a estação Tubo, ali na Rua Barbosa, no sentido Austernaic, com tanta gente, com tão pouco espaço. Precisamos, com o máximo urgência, uma solução para isso. Que é, com a palavra, a administração pública, a prefeitura municipal de Curitiba, a Urbis. Esse espaço aqui está aberto para vocês. Se vocês quiserem falar no espaço aqui, está aberto para vocês. Nós somos muito democráticos, esperamos que vocês apresente, quando for falar sobre esse assunto, que apresente uma solução. Não venha com aquelas notinhas repicadas, porque as notas de serviço público é sempre a mesma coisa. Nós estamos estudando, nós estamos planejando, nós temos novos projetos. E isso nunca sai do papel, é apenas mais um. Então, que vocês venham. E, chamando a atenção para quem está vendo esse vídeo, que curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, que a sua participação é muito importante. Vamos junto, reivindicar, reclamar, enfim, tudo o que nós temos direito, porque nós pagamos muito e temos um retorno muito baixo aqui no Brasil. Um abraço e até o próximo vídeo.